Olá pessoal, vou mostrar um pouquinho da minha rotina de vendas de fim de semana, já são uma e meia, estou fazendo almoço, tarde hoje, de manhã eu já saí, já fui e comprei morango, fiz morango nordeste, ao todo eu fiz 24 morango nordeste, também fiz coxinhas assim de brigadeiro com morango dentro, fiz seis coxinhas dessa, ainda tem, né, tinha em casa que eu tinha feito essa semana, bombonzinho assim de, esse aqui é de brigadeiro, de ninho, maracujá, acabou tudo, cone também eu fiz, estou fazendo sempre de 10 em 10, que nem eu falei para vocês, tem três, vou mostrar para vocês minha bolsa nova que eu comprei, ela é quadradinha assim, gente, tipo estilo carteiro, sabe, eu amei porque cabe bastante coisa e cabe os tapoera assim, ó, fica melhor, organizado na hora de sair para vender na rua, olha que legal, aí eu deixei o porta joia aqui também, né, vai que alguém quer, e agora estou separando os pedidos, pessoal, acabei de fazer, né, embalei tudo bonitinho, aí eu posto no Instagram, bem bonitinho, né, aquela imagem, né, coloca umas coisinhas em clemento lá para ficar bem chamativo, depois eu mando uma lista de transmissão para todos os clientes daqui do bairro, e os outros que eu conheço também, parentes, essas coisas, falando o que eu tenho hoje, sabe, e aí, já se parece que é um pedido de uma cliente, esse de outra, e esse de outra, e aí eu coloco tudo no saquinho, vou mostrar para vocês como que eu faço separadinho, e tem esses daqui, mas até a hora de eu sair de fazer entrega, depois do almoço, creio que já vai ser tudo vendido em nome de Jesus, então é uma dica para vocês, gente, morango no Nordeste sai muito, 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 muito bem, né, eu vou deixar, né, o creme que eu fiz, esse creme aqui, ó, tem receita no canal aqui já de morango no Nordeste, foi acho que a das primeiras receitas que eu postei aqui para vocês, esse creme aqui, esse que eu fiz ontem, eu coloquei chocolate branco, eu vou deixar na descrição também, vou deixar, é, passo a passo também, no final do vídeo, brigadeiro não tem segredo, eu fiz o brigadeiro tradicional mesmo, e só, né, deixa, é só não coloca o creme de leite, porque o creme de leite fica mole, um pouco mais mole, então eu deixo sem creme de leite para ficar mais durinho, para poder fazer o formato da coxinha. Então, por enquanto é isso, daqui a pouco eu vou ser para entregar, Arthur está assistindo o desenho, acordei, arrumei o quarto, né, estou fazendo almoço, e terminei os docinhos, e é isso, uma rotina de vendas, aí no final do dia eu mostro, cada vez que for fazer as entregas separar, eu mostro para vocês, vou embalar esses daqui, colocar o nome certinho, e eu já volto para vocês. Ó, aí eu coloquei aqui, embalei nesses saquinhos próprios para entrega, tipo o iFood, e eu sempre coloco o grampeio, né, e coloco um adesivinho meu assim, ó, para fazer a entrega. Então, vou pôr dentro da bolsa Term, embalar os outros. Olha só, hoje agora eu vou fazer as entregas, já vende todos os moros do Nordeste, as coxinhas também, e aí, ó, já tem um pedidinho, eu separo tudo assim, tá, com os nomes dos clientes, esse daqui lá vai me retirar. Esses daqui eu vou entregar, que é tudo aqui no bairro mesmo, sobrou só esses daqui, aí eu sempre levo no cantinho, porque às vezes alguém quer alguma coisa de última hora, pôr aqui no cantinho, e aí eu não coloco o etiquetinho aqui com nome e com valor, eu já levo anotado assim, tá bom? Que é mais fácil. E aí eu vou pôr aqui, e agora a gente vai sair, vai de carro, né, então eu vou levar e entregar, e eu sempre vou de máscara, tá, pessoal? E essa bolsa eu amei, porque cabe bastante coisa para fazer a entrega maravilhosa, e eu paguei 40 reais nela, vocês vão perguntar o tamanho dela, gente, deixa eu ver se tem aqui. Ah, ela é grandona, é tipo uma bolsa de carteira, tá vendo? É bom que dá para pôr todas as coisas, ó, põe um caderninho aqui, garrafa de água, maquininha, né, mas eu sempre levo minha bolsinha, esse aqui é o que a gente vai me buscar, então eu vou deixar aqui. Ó, que legal, agora é Deus, né, vende tudo, menos de? É, meia hora, né, gente, praticamente fazendo marketing, vendemos tudo, só ficou uns docinhos aqui, mas esse daqui passa aí na casa de alguma amiga e vende tudo. Então, pessoal, vou fazer a entrega, aí eu saio com o avental, tá, o aventalzinho, mais o antiguinho, o primeiro, o segundo que eu fiz, a bolsa térmica, o Artuzinho saiu aqui mais para eu dar voltinha com ele, porque ele fica muito em casa, ficando estressado, mas ele não sai do carro, só eu que saio do carro. Em cada entrega eu passo o álcool em gel, né, tá aqui no bolsinho do avental, e eu deixo aqui certinho assim, ó, agora com essa bolsa, que eu amei. Tá certinho as coisas do lado, a maquininha fica com o bolsinho do avental também, e o celular também, porque aí, geralmente, às vezes, é pagamento via cartão, né. E agora é só entregar, como é que no bairro mesmo, meia hora eu faço todas as entregas, graças a Deus, e aí depois eu contabilizo com vocês quantos que eu fiz só hoje, sábado, semana, fazendo entregas assim, tá bom? Última encomenda já, gente, o Artuzinho tá aqui, tá nervosinho, tá morrendo sono já, tá querendo dormir, né, Artuzinho? Então, finalizado os prontos de entrega, passei na minha sogra ali, encontrei ela ali no caminho, já ficou com todos, ficou, mas nenhum sobrando, gente. Gente, glória a Deus por isso, boas vendas aí, pra você também que tá na batalha, né, vamos que vamos. Então, pessoal, vou finalizar o vídeo pra vocês, né, o dia de hoje é sábado, hoje é dia 16 de maio, então, todas as entregas que eu fiz, as vendas, dei um total de R$136,00, já é uma boa venda, né, se for contar em tempo que eu entreguei, 30 minutos, né, postei meia hora antes, então, foi uma venda boa, graças a Deus, e continue assim, aí que já cheguei a noite, já fiz janto, já fiz bolo piscina pra vender amanhã, vou mostrar pra vocês, e é isso, gente, minha rotina de vendas é assim, assim, ó, a massa de chocolate, esse é meio brigadeiro, meio ninho, ninho com Nutella e brigadeiro, o que vocês acharam? Então, é isso, gente, o vlog de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, que Deus abençoe seu lar, sua família, seus filhos, nunca deixe faltar a paz, o amor, o alimento, a saúde, a fé, a esperança e a coragem, um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!